Olá, amigo! Já leu a sua Bíblia hoje? Bom, continuamos com o estudo do livro de Esther. Radassa, também conhecida como Esther, a protagonista do livro que estamos estudando, é apresentada como órfã, jovem, bela, de boa aparência, formosa. Aparentemente, seu cenário de vida parecia conspirar contra ela. Após a morte de sua família, a jovem teve que ir morar com o seu primo, Mordecai. O tempo entre o primeiro e o segundo capítulos de Esther deve ter sido curto, uma vez que o rei não poderia ficar tanto tempo sem uma rainha. Seguindo o conselho que lhe fora dado, a Suero mandou organizar uma espécie de processo seletivo em todo o reino. Ele logo escolheria uma nova esposa. Quando as moças começaram a ser chamadas ao palácio em Susã, a prima de Mordecai também foi levada entre elas. Agora, essa jovem órfã teria a oportunidade de mudar de vida completamente. Mordecai lhe disse para não contar a ninguém que era judia, para sua própria segurança. As moças deveriam se preparar durante um ano, no qual receberiam um tratamento de beleza. Ao final, as candidatas eram apresentadas uma a uma ao rei. A Bíblia diz que Esther foi amada mais do que todas as outras mulheres, a ponto de a Suero colocar imediatamente a coroa em sua cabeça. Foi organizado um grande banquete para celebrar o casamento. Mesmo sendo bela por dentro e por fora, Esther era exilada e órfã. Que esperança haveria para ela naquela situação toda? Acontece que Deus não deixa ninguém desamparado. Ele cuida de todos os seus filhos e, em especial, a Bíblia diz que ele é o defensor dos órfãos. Deus é especialista em reescrever histórias. Este capítulo de hoje nos mostra que, às vezes, as oportunidades surgem de maneira inesperada. A Esther foi dada uma responsabilidade que nunca imaginou. Ela deveria representar Deus e seu povo na corte do rei. E logo vieram as ocasiões de mostrar seu caráter íntegro e confiável. Quando Mordecai descobriu uma conspiração contra o rei, ele contou à sua sobrinha e ela logo disse ao marido. O caso foi investigado e isso salvou a vida do rei. A partir daí, Esther foi ganhando mais e mais a sua confiança. Quando Deus nos coloca em um lugar, Ele quer que nós façamos o nosso melhor onde os tivermos. Deus não são chamados para ficar parados ou para esperar, para ver o que vai acontecer. Não. Deus não nos abençoa apenas para o nosso conforto. Em toda e qualquer circunstância, Deus trabalha para o cumprimento de seus santos propósitos, dando-nos a oportunidade de fazer parte deles. Hoje, Deus quer que você reconheça as oportunidades que Ele lhe tem dado e que você faça o melhor para a sua honra e para a sua glória. Eu desejo que você tenha um dia abençoado com a companhia de Deus e com as bênçãos do Pai Celestial. Tchau.